Eu escutei um vídeo do Pondê, onde ele condena o Bolsonaro. Ele não entende que possa haver conservadores, que possa haver uma direita, que é positivamente de direita. Ele pensa que ser de direita é ser como ele, ou seja, por um vazio, por um niilismo, por um vazio de alma. Então, ele vê o Bolsonaro como alguma coisa que exista porque há um vazio político no centro e aí, por conta desse vazio político, as pessoas se direcionam para aquilo que restou para o Bolsonaro. Na verdade, o Pondê é um grande ressentido. Ele não consegue entender que as pessoas possam ser conservadoras de modo diferente dele, ou seja, que as pessoas possam ser conservadoras positivamente e não por falta. Não por conta do descrédito da política, como é o caso dele, ou o descrédito do mundo todo, a falta completa de perspectiva, a posição blasé dele dele, de olhar para o mundo e falar que tudo isso é uma desgraça, só vale a pena eu próprio. Ele não acredita que as pessoas possam ser conservadoras sem serem assim. Porque ele é um ressentido no sentido Nietzscheano da palavra. Nietzsche detestava essas pessoas que ele chamava de fracos, que são esse tipo de ressentido. Nietzsche não era contra os extremistas, nem a esquerda, nem a direita. Ele era contra exatamente o médio ponto, o medíocre. Quando o Bolsonaro se apresenta como na extrema direita, ele está fazendo isso de modo positivo, não é por falta, não é por carência. Nem carência dele, nem carência dos seus eleitores, nem carência da situação política. É simplesmente porque ele é, de fato, um conservador e acredita que o país irá melhor se nós vivemos sob uma situação de hierarquias. Eu não quero viver sob uma situação de hierarquias como o Bolsonaro prega. Mas eu compreendo perfeitamente que ele tem uma posição positiva, legítima e que ele tem uma agenda para o futuro do Brasil. Ele acredita na política. Ele acredita na política dele, autoritária, mas ele acredita na política. Ele acredita no futuro do Brasil. Ele acredita que o que ele está falando possa vir melhorar as condições de vida. Ele acha que ele viveu bem na ditadura militar e que o país foi bem na ditadura militar. Eu não acho. Mas eu compreendo perfeitamente que ele não está nessa posição por falta de opções. Nem o eleitorado dele está nisso por falta de opções. O eleitorado dele não é bolsonarista porque não tem outro. É bolsonarista porque tem ele, Bolsonaro, que tem uma agenda positiva para o país. O Pondé não consegue entender isso. O Pondé não consegue entender que alguém tenha esperança no futuro. O Pondé não consegue entender que alguém tem uma agenda para melhorar o mundo, à esquerda ou à direita. Ele consegue entender o conservador que é ele, o racionário que é ele. Ou seja, o desesperançado. Aquela pessoa que precisa fumar um cachimbo e olhar para o céu para se fazer de intelectual desesperançado, niilista. Esse é o fraco do Nietzsche. Esse é exatamente o ressentido do Nietzsche. O Bolsonaro não é o ressentido do Nietzsche. O Bolsonaro é o raivoso. Mas o ressentido do Nietzsche é exatamente o Pondé quando não compreende a posição do Bolsonaro, que é positiva, que não vem por carência. Nós precisamos sair desse nosso espelho e o Pondé não consegue sair do espelho dele. Quando ele vê alguma coisa diferente dele, mesmo que seja ideologicamente próximo, ele se retrai. Falta uma compreensão filosófica a ele, de que as pessoas positivas existem. E elas não são bobas. Bobo é ele que não as compreende. É isso, gente. É isso, gente.